4h46 da tarde, aqui na matriz, 29 de setembro, domingão Na lateral aqui da matriz Finalzinho de tarde Cheio de rumeiro Curiosidade de Juazeiro Sempre assim, aqui na matriz quando tem rumeiro, fica desse jeito Várias barracas, os rumeiros andando A concentração fica sempre aqui em volta da matriz À medida que você vai subindo para Juazeiro mais para cima Não fica esse movimento Então a concentração fica aqui em volta da matriz No centro de apoio aos rumeiros Então subindo já não tem essa concentração de rumeiros como tem aqui Está acontecendo a missa ali Olha, à medida que vai subindo, diminui As pessoas E sim, a concentração maior É aqui em volta da matriz Na praça também é bastante Pessoa, só que O foco principal é aqui para baixo Então é tanto que Aqui na Romaria A padaria fica aberta Essa padaria ali Liduína Mas quando não tem É fechada no domingo Vamos tomar o sorvete? E eu vou tomar o sorvete Olha, já diminuiu Então a quantidade de pessoas é ali embaixo Já aqui já não tem, está vendo? Então todo movimento maior Aqui embaixo na matriz Principalmente que tem essa questão Forró da terceira idade Que a gente chama forró dos velhos Não pode falar Mas não tem Aqui E quando é a noite aqui Superlota Aqui Na Praça Padre Citro Como também Na Na Lameda Juazeiro Ali Onde eu faço meu curso de libras Esse casarão E essa é a rua Padre Cícero Rua Padre Cícero Rua Padre Cícero Não vou tomar o sorvete Porque vai ficar tarde Pra ir pra igreja Mas pra ir Depois Sinal vermelho Mas dá pra passar Essa rua Quando Na semana É muito veículo Fica bem estreitinha Fica só essa pista aqui Que eu estou Subindo Subindo Antiga Oi Olha como está Tiraram o telefone Tiraram o telefone Quero o chapéu Do Padre Cícero Vamos cruzar a rua Em Capeixoto Aqui a ladeira Subida Terrenha Ó gente Aqui Vende-se 88515489 Deve ser uns 800 mil Aquela casa ali Né? Como aqui É um comércio Aquela casa deve estar Na faixa de 800 mil Você não comprou nem A casa É só o mesmo terreno Quem tem condição Quem tem condição Empresário Compre pra fazer algo De comércio Aqui nessa rua Na rua Padre Cícero Eita subida Eita subida Pra quem gosta Ver a gente pedalando Está aí o vídeo Principalmente pra Seguidora Margareth Segue a nossa página Segue a nossa página Também No Instagram Pelas vias Do Cariri E agora É uma descida Vamos descer Olha como era As casas Essa aqui Está pra vender Também 88037807 88037308 Ah Essa aqui Também Olha Quem compra Modifica a casa Todinha Como essa da esquina Não era assim Não Não foi Isso aqui Ou não Essa já era assim É Foi modificada Essa não Tô em dúvida Vende-se Essa também Essa da esquina Vende-se Essa também Da esquina Todas essas casas antigonas Vão ser desmanchadas Porque estão vendendo Essa também Vende-se O que mais? Ó Outra pra vender também Só aqui na rua Padre Cícero Aqui Ó Vende também Meu Deus Tem muita casa pra vender Aqui Não é pra você morar Dia É pra você fazer comércio Então pra quem É empresário Aqui não é uma rua Pra você morar não Porque Aqui fica esquisito À noite Porque é tudo comercial Então quem comprou Essas casas Que tá comprando Desmancha E faz um comércio Principalmente Aqui essa parte Essa rua Padre Cícero É parte das clínicas Aqui A rua São Pedro É o comércio de tudo E aqui A parte das clínicas É aqui na rua Padre Cícero Esse vídeo Fica histórico Por quê? Quando desmanchar Vai ficar só na saudade Como era antigamente Juazeiro do Norte Ó a igreja Salesianos E aqui está Alguém perdeu esse lacinho, olha Vou dar pra alguma criança Uma parada de ônibus aqui A gasolina, R$6,55 Eita gente, nunca mais pedalei Passada Que já é bairro salesianos Então bairro salesianos, socorro, franciscanos Tudo é próximo ao centro Aqui era a antiga Viação Brasília, esse muro Quem lembra da Viação Brasília? Antes da Via Metro Gasolina, R$6,99 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 Eita, subida Eita, subida Mix, Matheus ali Esse senhor a gente viu lá na Neubiaro, não foi? Foi Aquele senhorzinho a gente viu lá na Neubiaro Aquele senhorzinho a gente viu lá na Neubiaro Dando a volta, não é? Eu me lembrei porque parece um pouquinho com o Chaves A fisonomia Ele parece com o Chaves, lembrou o Chaves Agora da Episonomia Essa Avenida Paulo Maia Saímos do centro da cidade Saímos da Matriz Pegamos a Avenida Padre Cícero Estamos na Avenida Paulo Maia Olha esse vídeo Sem corte Então você vê, ó, 14 minutos Pedalando aqui É só subida Então, ou seja É aqui que eu estou agora Eu vou no Parque Santo Antônio Onde eu moro É um barril próximo ao centro Então, rapidinho, ó Você vai Até a Matriz Volta A pé De bike É perto de tudo Aí a rua Alacoque Bezerra Essa é a rua Alacoque Bezerra Lá, longe O Horto Bairro Parque Santo Antônio O meu bairro Já fiz vídeo por aqui Aluguel de casa por aqui Na média de 500 reais Quando tem A metragem Cinco metros de largura Por 21, 22 E é perto de tudo E de tudo tem nesse bairro E são moradores bons Que moram aqui Como eu E é isso Vou finalizar esse vídeo Aqui na minha rua Até o próximo vídeo Pelas vias do Cariri